Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já aproveitaram esse momento para descansar, para ir ao banheiro, tomar uma água, almoçar, quem não almoçou ainda, fazer um lanche, quem já almoçou já estava com fome? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para o nosso segundo momento, né? Para mais um momento aí de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce, e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre práticas corporais e esportivas, sobre o preconceito aí que existe, né, no desenvolvimento desse tipo de atividade esportiva. Algumas atividades onde muitas pessoas consideram como atividade masculina, outras atividades como esportivas, nesse caso, como atividades femininas, e a gente vai ver que não é nada disso, né? Que isso não se passa apenas aí de certo tipo de preconceito. As atividades esportivas, as práticas corporais e esportivas, elas devem acontecer por todos, né? Ser desenvolvida por qualquer pessoa, independente do gênero, independente da condição física. A gente já viu, né, através das paraolimpíadas, né? Que a gente tem, ou também chamadas de paralimpíadas, que é a mesma coisa, onde até mesmo as pessoas que possuem determinadas deficiências, elas podem desenvolver alguns tipos aí de práticas esportivas, certo? O esporte e lazer são importantes dimensões para a promoção da qualidade de vida, da inclusão social, da cidadania e da saúde. Além da diversão, a prática de esportes facilita a criação de novos espaços de socialização, né? Então, o esporte e o lazer são muito importantes para o desenvolvimento aí, para a promoção aí da qualidade de vida da gente, né? E, além de favorecer a gente em relação a você sentir prazer por aquilo que você está fazendo, né? Desenvolver aquela sensação de alegria em determinadas atividades, ela ainda ajuda na inclusão social, no desenvolvimento aí da cidadania, né? Se exercer a cidadania e ainda na saúde, certo? Existem esportes só de meninos? E quais são? O que vocês acham? Tem esportes que só são para meninos, que meninos não podem fazer? Se vocês acham que existem, que atividades são essas? E para meninas? Existem esportes só de meninas? Que esportes são esses que vocês acham que são só de meninas? Em que esportes as mulheres se saem melhor? O que vocês acham? As mulheres se saem melhor em quê? E por quê? Em que esportes os homens se saem melhor? E por que os homens se saem melhor em determinado tipo de esporte? Vocês acham que há um esporte, um tipo de esporte, né? Uma modalidade esportiva que seja padrão de menino ou de menina? Existe violência no esporte? E em que modalidades existe? E quem pratica os atos violentos durante os jogos? Homens ou mulheres? O que vocês acham? E aí a gente vai ver, a partir dessa aula, que na verdade não existem jogos só de meninos ou jogos só de meninas, certo? Me surpreendi com o seguinte comentário em um vídeo de uma menina de 9 anos que estava jogando futebol. Essa menina, ela postou um vídeo, ela jogando futebol, e aí alguém comentou e colocou assim Ih, coitada, quando crescer vai ser lésbica. Olha só por que ela estava jogando futebol. Por que uma menina que gosta de futebol deve ser necessariamente lésbica? Acho que esse é um assunto sobre o qual poucos falam ou gostam de falar, mas que precisam sim ser discutidos. O fato da menina gostar ou não de futebol não vai definir a opção sexual dessa menina, né? Não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com opção sexual, o esporte, a modalidade esportiva que a pessoa escolhe. Então, por ela estar jogando futebol não significa necessariamente que ela seria uma lésbica. Embora também isso é um problema dela, ninguém tem nada a ver com isso, né? Foi um comentário maldoso, mas não tem nada a ver a questão de opção sexual com o tipo de modalidade esportiva. E aí voltamos para o futebol, né? O futebol esporte de macho. Será que realmente é um esporte masculino? Será que depois de tudo que a gente passou, né? Nós já temos Olimpíadas aí, nós já temos hoje a modalidade, né? Esse tipo de modalidade sendo desenvolvida também por mulheres. Será que as pessoas ainda continuam com isso na cabeça? Futebol é um esporte de macho? Não, não, né? Muitas pessoas ainda têm isso em mente, mas a gente sabe que não é verdade. Antes de qualquer coisa, seu esporte favorito e seus hobbies não tem nada a ver com a sua opção sexual. Então, quantos jovens poderiam estar aí envolvidos com esportes, né? Com artes, se não tivesse tanta gente preocupada com esse tipo de questão? Muitos jovens deixam de realizar algum tipo de atividade, participar de atividades de modalidades esportivas que te atraem a eles, né? Por conta do julgamento das pessoas. Assim como também na arte, né? Acontece isso também. Esses jovens, eles deixam de se envolver com determinada atividade preocupados aí com o que as pessoas vão falar. E em casa? Será que a família apoia uma menina, por exemplo, jogar futebol ou um menino fazer ginástica artística? Será que as famílias, elas apoiam esse tipo de escolha? E aí a gente vem falar sobre os tipos de preconceitos que acontecem aí no esporte, que muitas vezes vem a partir da própria família, né? Nós temos preconceito nos esportes em relação à diferença de gênero, né? Mulheres estarem jogando futebol, assim como o homem fazendo ginástica artística, né? Infelizmente, ainda existe esse tipo de preconceito. Ou há também o preconceito em relação à opção sexual, né? O fato de um menino, né? Ele ter um certo tipo de opção sexual e ele mesmo assim jogar futebol, porque futebol é o esporte de macho, né? Há esse preconceito ainda presente na nossa sociedade. Há também o racismo também, que é um tipo de preconceito que acontece no esporte, né? Quantas vezes nós não vimos aí nas mídias, né? Na TV, no jornal, no impresso, ou mesmo no jornal digital, né? Através aí dos nossos computadores, situações de racismo dentro do esporte, né? Às vezes os próprios jogadores ali, aí as pessoas começam a fazer determinadas coisas que afetam até mesmo psicologicamente aquele jogador em campo, né? Como, por exemplo, a gente viu situações em que esses torcedores, eles chamavam os jogadores de futebol, por exemplo, de macacos, né? Ou utilizavam outros tipos de expressões aí que são racistas. Há também preconceito no esporte em relação à deficiência. Graças a Deus, né? É uma coisa que a gente vem adquirindo com o tempo, né? E a gente vai vendo principalmente aí através das Paralimpíadas, né? A inclusão dos deficientes também em diversas modalidades esportivas. Mas ainda há esse preconceito em relação à deficiência. Vamos fazer um teste com você em relação ao que você pensa sobre isso. Então, ouça as afirmativas e vocês vão respondendo se vocês concordam ou não, certo? Então, primeiro, a dificuldade de aprendizagem do futebol pelas meninas e mulheres é resultante do nível inferior de desenvolvimento das habilidades requisitadas para a prática desse esporte. Vocês acham que as mulheres têm dificuldade porque elas têm uma habilidade, né? Um desenvolvimento inferior aos meninos em relação ao que esse esporte exige aí? Será, gente? Vocês acham que sim ou não? Quem respondeu que sim, então vamos trabalhar que tem um certo tipo de preconceito aí, que não tem nada a ver isso, né? É tanto que a gente tem jogadoras aí que são maravilhosas, né? Inclusive, nós já fomos aí campeãs, né? No caso, as mulheres nessa modalidade esportiva. A violência entre jogadores de futebol, do sexo masculino, faz parte do jogo? Vocês acham que é comum que essa violência é algo que faz parte, que tem que acontecer aí no jogo de futebol em relação ao sexo masculino? Não, né, gente? As mulheres que praticam esportes têm a musculatura da perna muito desenvolvida, prejudicando o seu corpo e sua feminilidade. Vocês acham que a estrutura do corpo em relação à musculatura tem a ver com a feminilidade da mulher? Ela deixa de ser mulher por ela estar desenvolvendo certo tipo de modalidade esportiva? Não, né? Os meninos gostam de participar de treinos mistos com as meninas porque é uma forma deles se sentirem superiores. Vocês acreditam nisso? E se isso acontecesse também, era machismo, né? E haveria, neste caso, um certo preconceito em relação às meninas. Você jogar com as meninas somente para se sentir superior não é uma coisa legal, né? Não devem acontecer. Não devem acontecer. O envolvimento das mulheres nos esportes é uma forma de empoderá-las. E isso vai envolver o quê? Elas tornam-se fisicamente mais fortes, mais saudáveis, porque a prática de atividade física também tem muita relação com a saúde da gente, né? Desenvolver controle e compreensão sobre seus corpos. Se uma garota considera que deve tomar as decisões sobre o seu corpo, é mais provável que ela se torne mais consciente a respeito da integridade do seu corpo. Então, isso vai ajudar também nesse controle, nessa compreensão sobre o seu próprio corpo. Desenvolver habilidades para a vida como confiança e liderança também vai estar envolvida aí nos esportes, né? Desafiar formas socioculturais e estereotipos de gênero em suas comunidades, na sociedade, vai provar que não tem nada a ver essa questão, né? De homem tem que desenvolver determinada modalidade esportiva e mulher, modalidades esportivas mais leves. Isso não tem nada a ver. Os esportes proporcionam uma plataforma natural de compartilhamento de informação e educação para garotas e jovens mulheres e suas comunidades a respeito dos direitos das mulheres. É algo que também vai contribuir. Se reunir com outras pessoas, né? Com a diversidade aí de classe, gênero, raça, nacionalidade, pode promover aí o respeito mútuo, o melhor entendimento entre as pessoas, né? Uma vez que vai haver ali uma interação maior entre pessoas de outras culturas, de outro gênero, né? De outras classes. Se tornarem líderes, serem inspirados por modelos fortes, testemunharem, serem aplaudidos aí por seus progressos e usar as suas vozes, né? Para dizer que outra pessoa, outra mulher também pode desenvolver o mesmo tipo de atividade caso ela queira. E os meninos e a ginástica, né? Há um preconceito também, não somente em relação às mulheres, na escolha de práticas esportivas que exigem mais força, né? Como é o caso das artes marciais, como é o caso aí do futebol, né? Mas há também um preconceito em relação aos meninos no meio da arte e da ginástica, né? Homens que fazem aí a ginástica artística também sofrem esse tipo de preconceito, esse mesmo preconceito que as meninas sofrem ao realizarem atividades esportivas que necessitam de maior força, né? Como as artes marciais e com o próprio futebol. Os meninos também sofrem isso, né? Porém, a gente vem vencendo isso tanto às mulheres em relação a essas práticas esportivas que necessitam de maior força, né? A habilidade aí corporal, como os meninos também vêm vencendo isso, sendo cada vez mais observados aí no meio da ginástica artística, né? E aí a gente vai ver agora uma apresentação de Lucas Bittencourt no solo da ginástica artística. Vamos lá? Aí Lucas Bittencourt no solo. Vamos torcer muito para o Brasil. É o Brasil em Toronto aqui e você tem a oportunidade de acompanhar ao vivo na Record. Primeira acrobacia duplo com dupla. Duplo mortal para trás com dupla pirueta. Bem executada. Aí pirueta e meia sofre a queda. Pirueta e meia ele bateu sem impulso quase para o segundo mortal. Reversão pirueta e meia. O ginasta pode utilizar toda a área do tablado em qualquer direção, não somente as acrobacias principais que ele realiza nas diagonais. A relação de Lucas Bittencourt, meninos, homens como ele, né? Faz com que a gente possa vencer a cada dia esse tipo de preconceito que existe ainda nessa modalidade esportiva em relação aos homens. homens e mulheres são igualmente capazes de obter sucesso em diferentes práticas esportivas. O que geralmente faltam são investimentos, incentivos que as meninas tenham maior participação no cenário do esporte. Porque a gente vê mais aí os homens, né? Nessas práticas esportivas. É tanto que a gente pode analisar o quanto o preconceito ainda está presente na sociedade. que nós temos embora a gente já tenha vencido muito, né? Em relação a isso, mas nós temos aí o futebol feminino e o masculino, né? Quando se fala em Copa do Mundo, onde tem o futebol masculino aí presente, é algo que gera uma repercussão nacional, né? Até mesmo as pessoas são liberadas dos seus trabalhos para poder assistir a esses jogos, né? Mas em relação ao futebol feminino, não se vê todo esse engajamento, não se vê todo esse envolvimento aí da sociedade, né? Em relação à prática esportiva de futebol aí desenvolvida pelas meninas. Então, o que que falta? Falta investimento, falta incentivo, né? Para que elas possam ter aí maior participação dentro do esporte, né? E o racismo no esporte? Acontece? Acontece, né? Embora o Brasil ele seja um país multicultural, um país onde há mistura de raças, de etnias, né? O racismo ainda é um problema estrutural da sociedade brasileira e se engana quem acha que a educação tem sido suficiente para mitigar o preconceito. Ele ainda está presente, embora a gente fale muito sobre isso, né? Na escola, né? Até na mídia, se fala muito sobre o racismo estrutural, esse racismo que foi construído aí ao longo da história por situações que o homem viveu, né? Que vem desde a época aí da escravidão dos negros aí no Brasil, né? E se engana quem acha que a educação tem sido suficiente para mitigar o preconceito. A gente precisa muito falar sobre isso, né? Falar cada vez mais sobre esse assunto. Até mesmo o esporte que é constantemente palco das manifestações de combate ao preconceito racial e fábrica de ídolos de pele negra tem visto o crescimento alarmante de casos de racismo. É tanto que no futebol nós vemos muito aí pessoas negras, né? de pele negra no futebol e que são maravilhosos, né? Que fazem o Brasil ter um resultado bem plausível em relação aos outros países aí, né? Embora a gente tenha muitos ídolos aí de pele negra o preconceito ainda vem crescendo muito de forma alarmante aí no Brasil o racismo, né? Somente em 2019 os casos de injúria racial no esporte brasileiro cresceram a ponto de atingir o maior índice em cinco anos. Esses dados do futebol esses dados são do futebol, né? Mas sabemos que as atitudes acontecem também em outras modalidades esportivas embora a gente vê mais comumente aí no futebol. prática de racismo no esporte de que forma que acontece? Há ofensas verbais como, por exemplo, chamar o outro de macaco e isso a gente viu em várias situações semelhantes a ela na mídia, né? A essa. Atitudes depreciativas como, por exemplo, atirar bananas para dentro do campo e na direção dos jogadores de raça negra. Depredação de bens pessoais em razão da cor de pele. Essas são algumas das práticas de racismo que acontece aí no esporte. E a deficiência no esporte? Há preconceito em relação à deficiência? Também há, né? Embora a gente vem vencendo um pouquinho a cada dia. Apesar do sucesso das paraolimpíadas a sociedade brasileira ainda não mudou o preconceito em relação aos deficientes aí e o esporte paraolímpico. E as Olimpíadas elas as Paralimpíadas ou Paraolimpíadas, né? Elas vieram justamente como uma forma até mesmo de combate a esse preconceito a mostrar para a sociedade que independente da sua condição física, né? Você pode desenvolver algum tipo de modalidade esportiva, né? E eu trouxe aqui um vídeo para vocês para que vocês possam conhecer aí algumas das modalidades esportivas para deficientes. Vamos lá? Olimpíadas Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.